Opa, e aí mano, beleza? Então, o vídeo de hoje tá muito top, sabe por quê? Porque eu vou mostrar 13 personagens do Free Fire que foram inspirados em pessoas reais E se eles não foram inspirados, parece muito E eu já vou pedir o seu like aqui no começo do vídeo Porque se chegar no final, tu vai esquecer de deixar o like e eu vou esquecer de pedir E no mais é isso, agora bora lá BORA! 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 É, mano, eu tive que deixar a Nikita por último, senão a galera ia sair do vídeo no começo É, eu sei que tu conhece essa última aí E além disso, eu sei que a sua mão começou até a coçar Mas enfim, se tu é novo aqui no canal, não perde tempo e já se inscreve aí Além de se inscrever, ativa o sininho, porque só quem é foda de verdade consegue fazer isso Bom, e antes de tu ir lá pra aquele outro site que eu tô ligado Vai aqui na descrição, porque eu deixei vários links E eu tenho certeza que tu vai curtir pelo menos um deles E no mais é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo Um abraço pra você, vida pro resto da sua vida